Deus nos acuda! Baby está vivendo um momento decisivo na luta pela guarda de Nicolau. Eu quero ficar com a Baby. E está pintando uma nova ameaça para o romance de Ricardo e Maria. Eu vigia o Buscar da Lousa e conta pro mocinho, né? Deus nos acuda! Nesta terça, depois do video show, em Vale a Pena Ver de Novo.